Eu vendo os olhos negros Pra quem desejar comprar Olhos negros feiticeiros Que só sabe enganar Olhos negros traiçoeiros Por que me olhar assim? Tão alegre para os outros E tão triste para mim O teu olhar me causa dor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Mas te quisera Mas te amo eu E toda a noite la passo Suspirando por teu amor E toda a noite la passo Suspirando por teu amor Vida triste de quem ama E não é correspondido Cantando vou disfarçando O quanto tenho sofrido Toda vez que fico triste Eu vou para perto do mar Pergunto pra todas as ondas Se viu meu amor passar O teu olhar me causa dor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Esperando o teu amor Eu passo a noite chorando Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Mas te quisera Mas te amo eu E toda a noite la passo E toda a noite la passo Suspirando por teu amor E toda a noite la passo Suspirando por teu amor O teu olhar me causa dor Eu passo a noite chorando